Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês do YouTube. Antes de começar o novo conteúdo, agradeço a todos que acompanham o canal, que já deixam o seu like aqui no vídeo e que compartilhem os meus conteúdos. Em breve, novidades. Hoje eu vou falar da linha Mucoff, para quem não conhece a marca, a Mucoff é uma empresa do Reino Unido, que faz produtos de alta performance para proteção da bicicleta, limpeza e manutenção e proteção do quadro e demais itens. Hoje eu vou falar da linha de proteção, que é no caso a linha Match Finish, que é uma cera líquida que você pode usar em quadros de alumínio, em quadros de carbono, em quadros de crômule, em quadros até de ferro também, se caso você tiver. A ideia desse protetor é fazer uma fina camada em cima da área desejada, no caso, seja o quadro, a parte traseira ou até as peças da bicicleta, exceto freios, que não deve ser aplicado. E ele protege contra poeira e contra sujeiras menores. Obviamente que não vai ser aplicado a proteção, caso uso em situações extremas, como a lama ou areião muito elevado. A ideia principal é a proteção contra riscos, devido justamente a essa camada que é feita. Ele possui 750 milímetros de capacidade, então tem uma alta durabilidade em relação à utilização. E também você pode usar em quadros foscos ou brilhantes, não tendo restrição desse detalhe. A aplicação do produto é feita sobre ele, diretamente sobre um pano seco e limpo, feito a passagem no local desejado, aguardar em torno de um minuto para secar e com um outro pano seco, sem nenhum tipo de líquido aplicado, fazer a lustração do material. Então seria como fazer o lustre, deixar o quadro brilhante. Este produto entra sob o caráter de pedido à distribuidora oficial no Brasil e envio a todo o Brasil. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.